Fala galera, beleza? Aqui tá falando de hoje, trazendo o primeiro motovlog aqui para o canal Trollgames Estou aqui com a minha moto PCJ600 aí, como vocês podem ver, deu um duro danado para comprá-la Comprei aí numa loja aí de moto, que eu não sei qual é E estou mostrando para vocês com o meu drone super voador aqui na minha cidade Esse sou eu, tá? Para quem nunca me viu aqui na internet Vamos passear aqui com vocês, vou discutir um pouco, tá? Esses tempos agora eu estava trazendo uns vídeos de GTA San Andreas que estava um pouco travando Então, eu vou parar de trazer vídeo de GTA e vou trazer meus motovlog Peguei minha moto aqui na garagem de casa e estou saindo para dar um rolê aqui com vocês Vamos lá, a gente passa aqui no meio da galera, a galera gosta que eu estou ligado Gosta desse barulho irritante para caramba que todo mundo odeia, mas eu gosto e penso que todo mundo gosta Vou cortar o giro aqui para o cara, ó É... Oh yeah... Estou cortando o giro, aí cara, gostou, cara? Falou para você aí, mano Visita o meu canal lá, youtube.com.brc.brc.brc.brc.brc.brc.brc.brc.brc Eu bato no carro mesmo e corto o giro aqui, sai daí, ô maluco Se eu não gosto, eu fico em casa, maluco Não sai para a rua, não Vou dar uma abastecida aqui, galera, porque Eu preciso abastecer, né? Para a gente terminar esse motovlog Ok, né? Cortar o giro aqui, ó já botei a gasolada, vambora vou pinar aqui a moto pra vocês pra vocês verem como ela é potente, quebrei até a grade ali, é isso aí galera é isso que é motovlog de sucesso vamos lá, vamos lá, olha aí pra vocês mostrar como é expando a placa da nossa PCJ600, vou derreter ela no grau aqui tô ligado que o YouTube tá recomendando muito motovlog agora pra todo mundo mesmo que ninguém assista agora, tá todo mundo sendo recomendado por motovlog, eu não quero nem saber eu também vou fazer motovlog porque eu ganho inscrito dinheiro e fama, eu bato mesmo nessa merda, tá ligado aí na nossa placa, pois é, a gente vai dar uma raspada nela daqui a pouco, eu subo na parede mesmo porque eu sou motovlog, então eu posso tudo vamos lá cortando o giro aqui pra aquela mulher lá em cima, maluca, ah isso mesmo, agora eu vou bater aqui na parede, uou, solto aí pra vocês, vocês estão ligados né, que aqui, aqui nós é é motovlog de sucesso, agora eu vou botar meu drone pra seguir a gente beleza olha o meu drone seguindo a gente agora eu vou voltar pra minha face cam, tá ligado a câmera do meu capacete e é isso galera, se inscreve aí no canal deixa o seu gostei aí e não perde nenhum vídeo falou, tem uns vídeos aí na tela, aproveita e curta e valeu, falou galera, só passando pra avisar aqui no final desse vídeo que isso tudo aqui é uma zoeira, tá bom, não levem nada a sério, eu não tô criticando ninguém, a partir de hoje eu vou começar a fazer umas zoeiras aí de tudo que é tipo de content, ou de motovlog eu comecei com esse sei lá, qualquer coisa que aparecer aí, se vocês quiserem que eu faça, digamos uma paródia de algum vídeo no youtube, ou digamos uma idealização de algum vídeo do youtube que tem aí só pra zoar mesmo, que esteja em alta, vocês podem me falar aí nos comentários, beleza, que eu vou zoar, tipo o vídeo de Amoeba que teve aquela época, é um monte de coisa, entendeu, esse dia eu fiz, hoje eu fiz com o motovlog, e espero que vocês gostem aí, não é nada demais, eu assisto alguns motovlogs que eu acho bem da hora, mas a maioria eu não curto e... mas eu não tô criticando não, apoia o trabalho dos caras, os caras gostam disso, eles fazem o que eles querem, e é isso galera, valeu, falou!